O Papa Francisco vai visitar a Bulgária em Macedônia de 5 a 7 de maio. A viagem inclui a capital búlgara, Sófia, e Rakovski, cidade com o maior número de católicos no país de maioria ortodoxa. Quase 44 mil búlgaros se declaram católicos sobre uma população de 7 milhões de habitantes. O Papa deseja criar pontes com a Igreja Ortodoxa, uma das prioridades de seu pontificado. Terei a alegria de conhecer sua santidade, o patriarca e o santo sínodo da Igreja Ortodoxa da Bulgária. Juntos manifestaremos a vontade de seguir Jesus no caminho da comunhão fraterna entre todos os cristãos. A Igreja Búlgara ofereceu hospitalidade a Francisco, mas afirmou que suas normas proíbem qualquer tipo de cerimônia ecumênica. A participação de sacerdotes ortodoxos em uma oração pela paz foi vetada, obrigando o Vaticano a mudar o encontro de segunda-feira para uma reunião pela paz. Também se negaram a participar do serviço religioso no domingo, durante a visita do argentino à Catedral Patriarcal de Santo Alexandre Nevesque. Na Macedônia do Norte, o pontífice visitará apenas a capital, Scopte, cidade natal da Madre Teresa de Calcutá, canonizada em setembro de 2016. A Catedral Patriarcal de Santo Alexandre Nevesque. A Catedral Patriarcal de Santo Alexandre Nevesque.